Por mais que eu queira Por mais que eu tente não te ver Te vejo sempre Por isso eu não consigo Ficar um tempo Calado Não ser equivocado Andar sem pressa Não quer dizer andar distante Corro na frente pra ouvir teu couro contente E chegar de vez do teu lado Ficar equilibrado Sei De tanta coisa pra dizer Mas agora quero entender Como é que faz pra desvendar Diz que não tem como me dar a mão E eu insisto até cair no não Talvez eu tenha que aceitar Que eu sou emocionado Eu sou emocionado Tá decidido Que a gente tem que decidir O que não se sente volta com juros mais pra frente E se o ciclo foi encerrado Faz parte do passado Faz parte do passado Pra ver se dá pra desvendar Pra ver se dá pra desatar Que eu sou emocionado Que eu sou emocionado Eu sou emocionado Eu sou emocionado Esse foi bom Mas você deu tudo errado pra mim Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Preciso Esse aí vai ser Quer um café? Dá um bolinho Obrigadão Achei Violino Achei 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 Achei